E o resultado que a gente gera na vida dessas pessoas, ninguém faz como nós fazemos. Quando a gente fala de transformar a vida do profissional da área de elétrica, a gente vai para a nossa missão, que é transformar a vida do profissional da área de elétrica. Se transformar e aproveitar a oportunidade do dia a dia, a gente não está brincando. E a gente faz o que tem que ser feito com todos os desafios, com todas as brigas, todas as lutas. A gente faz o que tem que ser feito. A gente faz o que tem que ser feito com todos os desafios, com todas as lutas. É o seguinte, rapaziada. Eu espero que a imersão tenha sido transformadora para vocês. Espero que vocês tenham, de fato, conseguido entender a importância de fazer coisas novas e coisas diferentes e o quanto isso pode resultar. A gente faz o que fazer coisas novas, porque a gente faz isso. A gente faz o que tem que ser feito com todas as lutas. A gente faz o que tem que ser feito com todos os desafios. A gente faz o que tem que ser feito com todos os desafios. A CIDADE NO BRASIL